hoje vou dar para vocês uma dica inédita super importante de como tirar mancha de molho de tomate e gordura dos panos de prato já vão deixando seu joinha se inscreva no canal se não for inscrito e acompanhe esse vídeo tenho certeza que vocês vão compartilhar com muitas pessoas então vamos lá olá pessoal hoje vamos falar sobre pano de prato então eu tô aqui com olha só como é que tá esse pano de prato né a gordura molho de tomate e aí tem esse outro aqui também gordura molho de tomate e qualquer dona de casa sabe que essa é a pior mancha que tem nos panos de prato então e hoje eu vou fazer com vocês um procedimento não vi em lugar nenhum não tem um vídeo de ninguém foi que eu sempre fiz para limpar meus panos de prato eu nunca usei água sanitária em pano de prato então essa recomendação eu quero passar para vocês nos panos de prato você só pode usar água sanitária no caso água sanitária com açúcar em qual eu ensino num vídeo que já tem no canal é somente se o pano de prato estiver com mofo e bolor se não estiver aí evita de usar água sanitária porque aí seus panos de prato vai durar muito então tá aqui essas manchas é terrível né todo mundo sabe que essas manchas é muito difícil de sair então eu vou mostrar para vocês como sempre eu fiz e vocês estão vendo essa mancha então mancha de gordura molho de salsicha misturei com molho de pizza dá para ver até o orégano né então tá uma mancha bem feia né então quando acontece na casa de vocês do pano de prato tá assim o que que vocês fazem qual que é a primeira reação que vocês têm eu acho que vocês deixa eu adivinha então vocês pegam o pano de prato então aqui eu tenho água com sabão em pó tem água com sabão em pó então pano de prato tá sujo que que a gente vai fazer vamos colocar ele aqui no sabão em pó vamos esfregar vamos deixar deixar esfregar tirar toda o orégano né pronto e algumas pessoas não fazem desse jeito já coloca logo dentro da máquina e aí o pano de prato ele vai sair desse jeito eu não preciso nem mostrar para vocês o vídeo não ficar muito longo mas a hora que o pano de prato tiver limpo ele vai ficar desse jeito essa mancha que dificilmente vai sair pode lavar meia duzinha de vezes porque a mancha vai continuar a mancha tá aqui essa mancha vai custar muito para sair né então agora vou mostrar para vocês como eu faço deixa eu secar bem a minha mão aqui então eu tô com outro pano de prato aqui nas mesmas condições gordura e molho de pizza molho de salsicha né então a dica que eu quero para passar para vocês é a seguinte quando acontecer de algum pano de pano de prato manchar assim de prato manchar assim de molho então o que vocês tem que fazer não molha o pano de prato ele tem que estar sequinho para vocês fazerem esse procedimento que sempre eu fiz então vocês vão colocar detergente apenas um ingrediente apenas um ingrediente olha só detergente vocês vão colocar detergente e vão esfregar a seco não pode estar molhado a mancha tá muito grande né que eu fiz para não restar nenhuma dúvida se fosse uma mancha pequenininha vocês já iam ver o resultado né molha bem assim molha com detergente né com água não pode e vai esfregando gente às vezes eu vejo vídeo que o pessoal usa meia dúzia de produtos para conseguir tirar as manchas dos pães de prato não precisa nada disso vocês já entenderam né logicamente as manchas na casa de vocês não vai ser desse tamanho né é uma manchinha né então vai ser bem rapidinho aqui eu exagerei mesmo né para enfeitar o lance gordura de assados qualquer coisa não molha com água você vai fazer isso aqui a seco e aí depois que você fizer isso você vai colocar para lavar normalmente tá bom só para vocês verem agora vamos lá aqui uma água limpa com sabão em pó e aqui vocês vão deixar de molho agora sim vocês podem deixar de molho mas ainda faço assim eu pego tira essa sujeira maior tira essa sujeira maior tira bem assim na água limpa então são dois panos de prato estou aqui com duas bacias com um pouquinho de água limpa e um pouquinho de sabão em pó né e aqui tá o pano de prato olha só do passarinho foi aquele que eu lavei com detergente que eu passei detergente a seco então vocês estão vendo a mancha aqui né e aqui o da corujinha foi a mancha que eu molhei com água né a mancha tá bem mais saliente né então o que que nós vamos fazer agora eu vou colocar de molho água e sabão em pó água e sabão em pó e uma colher de sopa de água oxigenada de 10 volumes então eu vou colocar uma colher bem cheinha pronto e aqui também e aí numa bacia eu vou colocar a da corujinha que foi a que a gente molhou já colocou direto no sabão em pó e vou deixar aqui de molho depois eu falo pra vocês quanto tempo demorou e nessa outra bacia eu vou colocar do passarinho que foi a que a gente passou detergente a seco então vamos colocar aqui e deixar de molho eu vou ter que sair agora mas deixa ver que horas são 11 horas e aí a gente vai marcar o tempo pra ver em quanto tempo vai clarear essas manchas tá bom depois eu falo pra vocês ficou umas 3 horas de molho no sabão em pó agora eu já esfreguei e já passei numa água limpa e vou mostrar pra vocês como é que ficou então esse pano de prato aqui da corujinha foi aquele que eu coloquei direto no sabão em pó né olha só aí ficou aqui de molho eu esfreguei e agora eu vou mostrar pra vocês esse aqui é da corujinha né olha só como é que ficou dá pra ver as manchas amarelas ainda do molho? tá aparecendo? tá aparecendo? então esse aqui eu vou ter que fazer esperar secar passar novamente detergente a seco aí vai ficar bom agora vamos ver esse aqui esse aqui é do passarinho né ficou o mesmo tempo de molho na água com sabão em pó e uma colher de água oxigenada de 10 volumes então olha só esse aqui é do passarinho né então olha só que maravilha olha só que branquinha saiu todas aquelas manchas da gordura aquelas manchas do molho de tomate olha que branquinho que ficou que maravilha tá vendo? então esse é o segredo que eu tô passando pra vocês essa é a dica quando tiver mancha de molho de tomate de gordura nos panos de prato é isso que vocês tem que fazer não molhe a peça passa detergente a seco depois vocês colocam no sabão em pó coloca no sol faz o que quiser o importante é não molhar a peça entenderam bem? então espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscreva no canal quem não for inscrito deixem seu joinha e compartilhe esse vídeo com as suas amigas com as pessoas da sua família porque vale a pena deixa eu terminar o vídeo com pano de prato pra vocês verem direitinho olha só que branquinho é água oxigenada de 10 volumes que ajuda a clarear olha só que maravilha aqui ó passadinho e olha que branquinho que ficou né vocês viram como ficaram bonitos os panos de prato bem limpinhos né procedimento simples sem gastar quase nada né então rapidinho você consegue deixar os panos de prato de prato limpinho é claro que na casa de vocês vai ser uma manchinha né de gordura de molho de tomate eu exagerei né pra vocês sentirem o drama né de como é pra tirar mancha de molho de tomate de gordura dos panos de prato né e sem estragar o mais importante de tudo sem estragar os panos de prato né então é super importante essa dica que eu passei pra vocês hoje espero que vocês tenham gostado deixem seu joinha se inscreva no canal se ainda não for inscrito né e compartilhe esse vídeo compartilhe com as suas amigas com as pessoas da sua família né e sempre que eu tiver uma dica legal vão acompanhando o canal sempre que eu tiver uma dica legal eu passo pra vocês tá bom? fiquem com Deus e tchau